Se você é um ciclista em busca da melhor bolsa de guidão para cicloviagem, a bolsa de guidão Calango da Corisco é pra você. Espaçosa, fácil de usar e de construção durável, esta bolsa é perfeita para a sua aventura. Primeiro temos o suporte estruturado em PVC e armação em aço para fixar no guidão sem afetar os cabos. O arreio aumenta muito a capacidade de levar carga. Falando em espaço, esta bolsa tem uma grande capacidade e pode armazenar muita carga para uma viagem longa. Feita em um ONU 800D, é ideal para condições difíceis como chuva, lama e terreno duro. Graças à impermeabilidade, é fácil de limpar. A bolsa também é leve, não agrega peso ao seu conjunto. Além disso, tem um prático fechamento roll-top que facilita o acesso ao seu interior, ao mesmo tempo em que os mantém protegidos da chuva. A bolsa Calango é o acessório perfeito para cicloturismo de aventura.